Música A você. Deixe-me, preciso andar, vou por aí a procurar, sorrir pra não chorar. Quero assistir ao sol nascer, ver as águas do rio correr, ouvir os pássaros cantar. Eu quero nascer, quero viver, deixe-me, preciso andar, vou por aí a procurar. Rir pra não chorar, se alguém for me perguntar, diga-me o sol no lugar, vou por aí me perguntar. Quero assistir ao sol nascer, ver as águas do rio correr, ouvir os pássaros cantar. Quero assistir ao sol nascer, ver as águas do rio correr, ouvir os pássaros cantar. Rir pra não chorar, rir pra não chorar, rir pra não chorar.